Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 2 de setembro. Está começando agora mais um programa Conecta, ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Eu sou Daniela Legas, repórter da Rádio A.L. Aqui hoje comigo está Gisele Dalpiaz, repórter da TVA. Bom dia, G. Oi, Dani. Bom dia. Uma satisfação estar na sua companhia e na companhia da nossa audiência. Que nos acompanha pela programação da TV e também pelo nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindos. Muito bem. Começando então mais um programa Conecta, trazendo os resumos dos principais acontecimentos, assuntos debatidos na Assembleia Legislativa nessa semana que passou. Ontem, quarta-feira, tivemos à tarde mais uma sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, onde foram discutidos alguns assuntos, alguns temas e também tivemos a aprovação de projetos de lei. Projetos de lei também de autoria, principalmente de autoria dos parlamentares, né? Que foram aprovados em plenário e a maioria agora segue para a sanção do governador. Um desses projetos, né, Gi, diz sobre a habitação e o trânsito de animais domésticos em condomínios aqui em Santa Catarina, né, Gi? Exatamente, Dani. É um projeto proposto pelo deputado João Amin, do PP. Foi aprovado na tarde de ontem, em sessão plenária aqui, né, na Assembleia Legislativa. E essa proposta foi aprovada com uma emenda substitutiva global apresentada pelo deputado Márcio Machado, do PL. E esse projeto, ele prevê basicamente o quê? Ele autoriza, né, permite que as pessoas tenham animais domésticos em condomínios residenciais e estabelece também critérios, regras, né, para que esse animal doméstico, ele não prejudique o convívio, né, com os vizinhos, o convívio social e a saúde dos demais moradores do condomínio. O deputado Márcio Machado, autor, então, dessa emenda que foi incluída ao projeto de lei aprovado na sessão de ontem, falou da importância da aprovação dessa iniciativa que garante esse direito, né, aos tutores dos animais e, ao mesmo tempo, estabelece essas regras para que não prejudique o convívio com os vizinhos. Nós vamos ouvir, então, o que falou o deputado Márcio Machado. Esse projeto, eu acredito que seria um dos projetos mais importantes para nós que militamos, advogamos pela causa animal, que é a dificuldade, hoje, de você poder ingressar num condomínio ou estar com um pet num condomínio e, assim, os julgados, através do STF, do STF não, do STJ, eles nos garantem isso através de medidas judiciais e, a partir desse momento, o deputado João Aminha apresentou esse projeto e aí eu encamei para esse grupo de protetoras e nós colaboramos, nós agregamos várias situações nesse PL. Bom, nós ouvimos, então, o deputado Márcio Machado, do PL, que apresentou uma emenda ao projeto de lei que traz regras sobre o trânsito de animais domésticos nos condomínios em Santa Catarina. O projeto, então, aprovado segue para a sanção do governador. Então, a gente volta a falar daqui a pouquinho sobre outros projetos aprovados em plenário, porque estamos recebendo agora, aqui no programa Conecta ao Vivo, o secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro. Bom dia, secretário, muito obrigada pela participação. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Secretário, vamos começar, então, falando sobre uma meta que Santa Catarina alcançou, que foi uma meta bastante positiva, que foi ter conseguido imunizar todos os adultos dentro do prazo que estava estabelecido, né, que até o fim desse mês. Isso é uma meta se comemorar, né, secretário? Inunização da primeira dose, né? Da primeira dose, claro, claro. Na verdade, não foi imunizar. Sim, sim. Convertamos a primeira dose a todos os adultos acima de 18 anos. O Estado distribuiu quase 8 milhões de doses aos municípios, suficiente, então, para cumprir essa etapa e também avançarmos na D2, na segunda dose. Aí sim, imunizando, e após 20 ou 30 dias, aquelas pessoas que receberam a segunda dose das vacinas que necessitam da segunda dose. Como é que vem sendo conduzida a campanha a partir de agora, secretário? A gente sabe que já tem uma nova variante em circulação, né, a variante Delta. Como é que está agora esse processo de vacinação? A gente está priorizando os adolescentes, a segunda dose desses grupos que tomaram mais lá no início da campanha, né? Como é que está sendo conduzido esse processo? Primeiro, eu preciso dizer que nós estamos indo muito bem, né? Há um entendimento. Santa Catarina, de fato, é um Estado tripartite, Ministério da Saúde, com seu representante, trabalha lado a lado ao Estado e os municípios também entenderam esse recado e todos estão empenhados em uma grande campanha de vacinação contra o coronavírus. A vacina da variante Delta é mais uma variante da doença, de uma doença grave, que é a doença do coronavírus. Nós já definimos, por Cib, no colegiado, que iremos vacinar, então, todos os adolescentes, são 550 mil doses da Pfizer e desses 550 mil, aproximadamente 10% deles são com comorbidades. E essa é a prioridade atual. Também iniciaremos, assim que distribuídas as doses pelo Ministério da Saúde, o reforço da terceira dose daqueles vacinados lá em janeiro e fevereiro, que eram os mais suscetíveis, os mais frágeis, que hoje já estão mostrando, por estudos claros, estatísticas, né, que eles já estão adoecendo mais, estão internando mais, então, nós precisamos proteger essas pessoas e, durante o mês de setembro, também iremos fazer a dose de reforço da fase 1, aquela fase lá do início do nosso plano nacional, do plano estadual da imunização. Secretário, pelo cenário de Santa Catarina hoje, pelos números, é possível afirmar que a vacinação, ela está fazendo efeito aqui no Estado de Santa Catarina? Essa imunização já está dando resultados positivos? Com certeza, mas a vacinação, ela não nos dá carta de alforria contra o coronavírus. A gente tem que entender que nós estamos num túnel e tem uma luzinha lá no fim do túnel, mas a gente precisa percorrer. Então, a vacinação, para fazer sentido, no caso do coronavírus, que é uma doença grave, infecciosa, infectocontagiosa, nós precisamos atingir índices de 85 a 90% de imunizados. Mas nós estamos indo bem, nós já percebemos que diminuiu a gravidade, nós temos leitos de UTI suficientes para ofertar para as pessoas, mas a variante delta é uma variante mais rápida no seu contágio, nós temos que ter muita atenção. Já percebemos também que a faixa etária afetada mudou, isso tem relação direta com a vacinação. Hoje nós temos, infelizmente, pessoas de 20 a 39, 20 a 40 anos mais afetadas pela doença. Mas é a manutenção do regramento sanitário, de todo enfrentamento, e avançar na vacinação é fundamental. Secretário, o que você sabe até o momento com relação a essa variante delta? Como o senhor falou, ela é mais transmissível, mas o que ela representa de riscos? Já há algum indício de aumento na hospitalização? Como é que o Estado vem monitorando essa variante aqui em Santa Catarina? Primeiro, eu preciso dizer que é mais uma variante, já foram dezenas. Ela tem uma característica de ser mais rápida, mais contaminante, ela tem uma carga viral maior. Então, aqueles vacinados também transmitem a doença. A gente percebe na Europa, por exemplo, alguns países que já haviam, inclusive, abolido o uso de máscaras, tiveram que fazer lockdown. Nova Zelândia, que era usada como exemplo, hoje está em lockdown. Wuhan, na China, por conta da variante delta, da baixa cobertura vacinal naqueles ambientes, e também pelo relaxamento da regra sanitária. Então, o enfrentamento, ele continua o mesmo. Não é à toa que Santa Catarina é considerado o melhor estado do enfrentamento da pandemia no Brasil, quer seja pela questão de saúde pública, economia, geração de empregos, porque a gente tem regras claras, nós estamos trabalhando muito próximo aos municípios, aos secretários municipais de saúde. Então, avançar na vacinação e manter regramento é o que a gente precisa fazer, e essa é a orientação do Estado. Importante, então, seguir com essas regras, né, secretário? Seguir com as medidas de proteção e também lembrar de tomar a segunda dose, que ainda não tomou, né, secretário? É, nós temos hoje registrado 161 mil doses de dois faltantes. Eu tenho convicção de que alguns desses é falta de registro ou erro no registro, nós estamos percebendo isso. Nosso vacinômetro, por exemplo, ele está registrando pouco mais de 7 milhões de doses, mas nós já distribuímos 8 milhões de doses. Então, os municípios têm feito o seu papel de fazer a aplicação, dose boa da vacina, dose no braço do cidadão. Mas a gente precisa que isso seja registrado até para podermos buscar junto ao Ministério da Saúde um aporte maior de doses. Então, manter, sim, o calendário. As pessoas que perderam a segunda dose, por favor, que procurem. Infelizmente, foi uma pandemia politizada onde se discutiu, inclusive, a validade da vacina. Isso é muito ruim. Vacina é a única arma que nós temos contra doenças infectocontagiosas. E a manutenção de máscaras e, principalmente, em ambientes arejados, que já está provado que diminui, sim, a contaminação pelo coronavírus. Tanto é que a gente tem isso confirmado em dados, né? Secretário, caiu significativamente a hospitalização, ou seja, a transmissão continua, mas o agravamento dos casos é que reduz, né? Exatamente. Quanto mais a gente mantém regramento, menos vírus circula, menos grave a doença. Então, a gente precisa permanecer neste enfrentamento desta forma. O uso de máscaras é fundamental, nós vamos ter que nos acostumar com isso por muito tempo. Ambientes arejados, distanciamento, cumprimento de regras. Nós tivemos, no ano passado, muita desconfiança dos gestores estaduais, né? A gente sabe o que aconteceu. Isso traz para a sociedade uma certa falta de entendimento. Mas, na verdade, tudo que está sendo colocado é o que precisa ser feito. Por isso que nós estamos aqui, diuturnamente, trabalhando em prol do cidadão catarinense. Secretário, falando um pouquinho também, trazendo para a Assembleia Legislativa, a Assembleia aprovou vários projetos também, né? De apoio. Isso foi importante também para ajudar no controle da pandemia? Com certeza. Eu tenho me manifestado muito que governo não se faz só com executivo estadual, se faz escutando executivo municipal, se faz de acordo com as necessidades do legislativo, das instituições, da sociedade. Então, a Alessio tem nos ajudado muito nesse enfrentamento, entendendo a sua responsabilidade, seu papel nesse processo, trazendo facilidade, trazendo recursos, e entendendo que nós precisamos avançar mais nos processos. E é importante, é fundamental, que o Estado tenha harmonia entre os poderes que nós temos hoje. Tá certo, muito obrigada, secretário André Mota Ribeiro, secretário de Saúde. Recebemos ele aqui, então, para falar um pouquinho sobre como está a vacinação em Santa Catarina. Bom, teremos agora mais uma sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, então, onde serão discutidos mais projetos de lei, mais assuntos importantes para os catarinenses, não apenas a pandemia do novo coronavírus, mas também outros assuntos importantes. Vai começar agora com transmissão ao vivo pela Assembleia Legislativa. Não deixe de perder, então, Gisele, agradeço mais uma vez a companhia aqui comigo de novo. Hoje... Eu que agradeço também. Lembrando que amanhã também tem Conecta, a partir de 15 para as 9, com as informações, o resumo das atividades da semana aqui no Parlamento Catarinense. Isso aí, muitos assuntos ainda que vão ser trazidos amanhã, porque tivemos muitas discussões, outros projetos aprovados, aí você vai poder conhecer no programa de amanhã. Então, fique ligado que agora teremos mais uma sessão ordinária. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto